Nado 300 braçadas, volto na pedra, não volto que é na areia. E venho, vou fazer mais de 100 pedaladas, aí vou embora. 200 pedaladas, 85 anos. Tá muito bem. Eu tô quase lá, tô na metade do caminho. Aí ele faz propaganda, eu tenho um velho, 85 anos, e faz de 100 pedaladas, faz de 100 pedaladas. E é sério. Eu vou matar a morte do tempo. Eu tô quase lá. 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 Vamos 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 lá.